Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o desafio do século XXI em relação ao tópico verdade. Nós já fizemos, o primeiro foi ontem, falamos sobre ignorância e justiça. Hoje nós vamos falar sobre pós-verdade. Amanhã a gente fala sobre educação e o último, então, o sentido da vida. Na quarta-feira e na quinta, nós vamos falar sobre aqueles filmes. Que a vida não é simplesmente um filme. Bom, sobre esse pós-verdade, nós vamos abordar em quatro pontos. Primeiro, algumas fake news, elas duram para sempre. A espécie da pós-verdade, uma vez mentira, sempre verdade, escapando da máquina da lavagem, de lavagem serenal. Bom, vamos iniciar, então. Atualmente, se repete que estamos vivendo uma nova e assustadora era da pós-verdade e que estamos cercados de mentiras e ficções. Não é difícil oferecer exemplos. No final de fevereiro de 2014, unidades especiais russas, sem ostentar a insígnia de um exército, invadiram a Ucrânia e ocuparam instalações-chave na Climéia. O governo russo e o presidente Putin e pessoas negaram repetidamente que eram tropas russas e as escreveram como grupos de autodefesa. Espontâneos. Que poderiam ter adquirido equipamentos parecidos com o russo em lojas locais. Ao fazer essa declaração, meus amigos, absurda, Putin e seus assessores sabiam perfeitamente que estavam mentindo. Para muitos nacionalistas russos, a ideia de que a Ucrânia é uma nação separada da Rússia é uma mentira muito maior do que qualquer coisa pronunciada pelo presidente Putin durante sua missão sagrada de reintegrar a nação russa. Os nacionalistas ucranianos certamente concordariam com os nacionalistas russos de que existem por aí alguns falsos países, mas a Ucrânia não é um deles. Seja qual for o lado que você apoia, parece que estamos realmente vivendo uma era terrível da pós-verdade, quando não só incidentes militares específicos, mas narrativas em nações inteiras podem ser falsificadas. Mas se essa é a era da pós-verdade, quando exatamente foi a era de ouro da verdade? Na década de 1980, 1930, 1950, e o que desencadeou a transição para a pós-verdade? Será que foi a internet? A mídia social? A ascensão de Putin e Trump? Uma análise superficial da história revela que a propaganda e a desinformação não são nada novas. Nada. E até mesmo o hábito de negar nações inteiras e criar países falsos tem um longo pedigree. Para você ter uma ideia, em 1931, o exército japonês ensinou ataques simulados a si mesmo para justificar a sua invasão à China. A própria China negou durante muito tempo que o Tibete alguma vez tenha existido como um país independente. Olha quantas fake news, quantas mentiras. no início do século XX, um dos lemas favoritos do sionismo falava do retorno de um povo sem terra, que seria os judeus, a uma terra sem povo, que seria a Palestina. Isso é verdade? A existência de uma população árabe local foi convenientemente ignorada. a espécie da pós-verdade. Os humanos sempre viveram na era da pós-verdade. Está achando estranho porque não entrou ninguém aí? Não, mas está... Eu dei boa noite e apareceu no meu celular. Tem algum gato aí. É, alguma coisa. A espécie da pós-verdade. Os humanos sempre viveram na era da pós-verdade. O homo sapiens é uma espécie da pós-verdade cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas. Desde a Idade da Pedra, mitos que se autorreforçavam serviram para unir coletivos humanos. Realmente, o homo sapiens conquistou esse planeta graças, acima de tudo, a capacidade exclusiva dos humanos de criar e disseminar ficções. Somos únicos mamíferos capazes de cooperar com vários estranhos porque somente nós somos capazes de inventar narrativas ficcionais, espalhá-las e convencer milhões de outros a acreditar nelas. Enquanto todos acreditarem nas mesmas ficções, todos nós obedecemos as mesmas leis e, portanto, cooperamos efetivamente. Assim, se você culpa o Facebook, o Trump ou o Putin por introduzir a nova e assustadora era da pós-verdade, lembre-se que, séculos atrás, milhões de cristãos se fecharam dentro de uma bolha mitológica que se autorreforçava, nunca ousando questionar a vericidade factual da Bíblia, enquanto milhões de muçulmanos depositaram sua fé inquestionável no Corão. Aliás, não precisa ir muito longe, não é? Quantos acreditaram nesse Lula, nesse PT? Quantos estão acreditando agora nesse quiosso samba? Por milênios, muitos do que eram considerados notícias e falso e fato nas redes sociais humanas eram narrativas sobre milagres, sobre anjos, demônios, bruxas. temos zero evidência científica de que Eva foi tentada pela serpente, que as almas dos infiéis ardem no inferno depois que morrem ou que o criador do universo não gosta quando um brâmbio se casa com um intocável. Mais bilhões de pessoas têm acreditado nessas narrativas durante milhares de anos. Algumas fake news duram para sempre. Estou ciente que muita gente poderá se aborrecer por eu equiparar a religião com fake news. Mas este é exatamente o ponto. Quando mil pessoas acreditam durante um mês numa história inventada, isso é fake news. Quando um bilhão de pessoas acreditam durante milhares de anos, isto é a religião. E somos advertidos a nos chamar de fake news para não ferir o sentimento dos fiéis ou incorrer em sua ira. Observe, no entanto, que não estou negando efetividade ou benevolência potencial da religião. Exatamente o contrário. Para o bem ou para o mal, a ficção está entre os instrumentos mais eficazes na caixa de ferramentas da humanidade. Ao unir pessoas, credos, religiosos, possibilitam a cooperação em grande escala. Eles inspiram a construção de hospitais, escolas e pontes, além de exércitos e prisões. Grande parte da Bíblia pode ser ficcional, mas ainda é capaz de trazer alegria a bilhões e ainda é capaz de incentivar os humanos a serem compassivos, corajosos e criativos. Assim como outras grandes obras de ficção, como Don Quixote, Guerra e Paz, o Harry Potter, né? O Harry. Harry Potter. De novo, algumas pessoas podem se ofender com a minha comparação da Bíblia com o Harry Potter. Se você é um cristão com mente científica, poderia minimizar todos os erros e mitos na Bíblia alegando que nunca se pretendeu que o livro sagrado fosse lido como um relato factual e sim como uma narrativa metafórica que encerra a profunda sabedoria. Mas isso não vale para o Harry Potter também? Se você é um cristão fundamentalista, é mais provável que insiste que cada palavra da Bíblia é verdade. Suponhamos, num momento, que você tem razão e que a Bíblia realmente é infalível palavra do único e verdadeiro Deus. O que, então, você faz com o Corão, o Talmud, o Livro dos Mórmos, os Vedas, o Avesta, o Livro dos Mortos Egípcios? Você não fica tentado a dizer que esses textos são elaborados ficções criadas por humanos de carne e osso ou talvez por demônios? E como você vê a divindade dos imperadores romanos como Augusto e Cláudio, o Senado Romano alegava ter o poder de transformar pessoas em deuses e depois esperava que o sul do Império cultuasse esse deus. Isso não era ficção. De fato, temos pelo menos um exemplo, um exemplo claro na história de um falso deus que reconheceu a ficção numa declaração pela sua própria boca. Como já observado, o militarismo japonês na década de 1930 e início de 1940 apoiava-se na crença fanática na divindade do imperador Iorito. Após a derrota do Japão, Iorito proclamou publicamente que isso não era verdade e que ele, afinal de contas, não era um deus. É claro que nem todos os mitos religiosos foram igualmente benevolentes. Em 29 de agosto de 1955, o corpo de um menino inglês de nove anos de idade chamado Hulk foi encontrado num posto na cidade de Lincoln. mesmo sem Facebook, mesmo sem Twitter, rapidamente espalhou-se o boato de que Hulk tinha sido vítima de um assassinato ritual realizado pelos judeus locais. A história foi crescendo, à medida que era recontada, e um dos mais renomados cronistas ingleses da época criou uma detalhada e sangrenta versão de como os judeus proeminentes de toda a Inglaterra reuniram-se iníquo para engordar, torturar e finalmente crucificar o menino sequestrado. Dezenove judeus foram julgados e executados pelo suposto assassinato. Líbelos de sangue semelhantes tornaram-se populares em outras cidades inglesas, levando a uma série de pogrões nos quais comunidades inteiras foram massacradas. Posteriormente, em 1290, toda a população judaica da Inglaterra foi expulsa do país. Olha quanta coisa acontece. Uma vermentira é sempre verdade. Religiões antigas não foram as únicas que usaram ficção para cimentar cooperação. Em tempos mais recentes, cada nação criou a sua própria mitologia nacional, enquanto movimentos como o comunismo, o fascismo e o liberalismo modelaram elaborados credos que se autoreforçam. Diz-se que Goebbels, lembra de Goebbels, o nazismo, o maestro da propaganda nazista e talvez o mais realizado mago da mídia da era moderna, explicou seu método sucintamente, declarando o que? Uma mentira dita uma vez continua mentindo, mas uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. A máquina de propaganda soviética foi igualmente ágil com a verdade, reescrevendo a história de tudo, desde guerras inteiras até fotografias individuais. Lembra-se quando José Stalin abraçando Gélia Marques Sovra, uma menina de sete anos. Isso foi espalhado para tudo quanto é lugar, gráficas, imprimiram vários retratos. Ele era o pai daquela menina, passando pelo pai da nação. Infelizmente, no Império de Estado, um ano depois que ela com oito anos, o pai de Gélia foi preso sob a espura acusação de que era um espião japonês e um terrorista trotiquista. em 1938 foi executado uma das milhões de vítimas do terror estalinista. A garota e sua mãe foram exiladas para o Cazaquistão, onde a mãe logo morreu em circunstância misteriosa. Aí vem, o que fazer agora? Comecei a contar o meu espalho da nação, com esse negócio e tudo. Sabe o que aconteceu? Essa Gélia agora com talvez no máximo uns dez anos, trocaram lá de nome e foi vivendo na disquistão. Disseram que ela tinha treze anos e o que aconteceu? Recebeu uma ordem de lene, começou a colher de grande quantidade de algodão nos campos e aí daquelas pessoas que achasse que a menina, né, na foto não parecia ter treze anos. No início da década de 1930, jornalistas intelectuais ocidentais de esquerda louvavam a União Soviética como a sociedade ideal, enquanto ucranianos e outros cidadãos soviéticos morriam de fome aos milhões por causa das políticas orquestradas por Stalin. Apesar de, na era do Facebook, do Twitter, ser às vezes difícil decidir em quais versões do acontecimento acreditar, pelo menos já não é mais possível um regime matar milhões sem que o mundo saiba. ...diologias e empresas comerciais também se apoiam em ficção e fake news. Coca-Cola. Quem vai pensar em Coca-Cola quando vê aqueles anúncios daquelas pessoas e tal, então esportistas é isso. Mas alguém coloca Coca-Cola mostrando que dá diabetes, dá sobrepeso, deitado numa cama de hospital, ninguém vai fazer isso. Mas durante há décadas a Coca-Cola investiu bilhões de dólares associando sua imagem à juventude, saúde, esporte. O fato é que a verdade nunca teve papel de destaque na agenda do homem sapiens. Muita gente supõe que se uma determinada religião ou ideologia não representa a realidade cedo ou tarde, seus adeptos acabarão descobrindo porque não serão capazes de competir com rivais mais esclarecidos. Pense a pena mais um mito reconfortante. Na prática, o poder da cooperação humana depende de um delicado equilíbrio entre a verdade e a ficção. se você distorcer demais a realidade, isso na verdade vai enfraquecê-lo, fazendo agir de maneira irrealista. Por exemplo, em 1905, um médio da África Oriental alegou estar possuído pelo espírito da cobra. Como? O novo profeta tinha uma mensagem revolucionária para o povo da colônia alemã da África Oriental. Uno se expulsa os alemães para tornar a mensagem mais atraente. Ele prevê os seus seguidores de remédios mágicos que supostamente transformariam as balas dos alemães em água. Isso deu início a uma rebelião. Só que ela fracassou. Porque no campo de batalha as balas alemães não se transformaram em água. Então, foi morte para tudo quanto era lá. Por outro lado, você não será capaz de organizar com eficiência grandes massas sem se apoiar em alguma mitologia. Se ficar preso à realidade crua, poucas pessoas seguirão. Sem mitos, teria sido impossível organizá-la. Não só revoltas, e também muito bem-sucedidas rebeliões. As esforas falsas têm uma vantagem intrínseca em relação à verdade quando se trata de unir pessoas. Se você quer calibrar a lealdade de um grupo, pedir às pessoas que acreditem num absurdo, é um teste muito melhor do que pedir que acreditem na verdade. Poder-se alegar que, ao menos, em alguns casos, é possível organizar pessoas mediante acordos consensuais e não por meio de ficções e mitos. Assim, na esfera econômica, dinheiro e corporações unem pessoas muito mais efetivamente do que qualquer deus ou livro sagrado, apesar de todos saberem que isso é apenas uma convenção criadas por humanos. No caso do livro sagrado, um verdadeiro crente diria apenas que eu acredito que outras pessoas acreditam que o dólar tem valor. É óbvio que o dólar é apenas uma criação humana, porém, pessoas do mundo inteiro respeitam. Se é assim, porque os humanos não são capazes de abandonar todos os mitos e ficções e se organizam com base em convenções consensuais, como o dólar. Nessas convenções, no entanto, não são claramente diferentes de ficção. A diferença entre livros sagrados e dinheiro, por exemplo, é muito menor do que pode parecer à primeira vista. Quando vem uma nota de dólar, a maioria das pessoas esquece que aquilo é apenas uma convenção humana. Quando vem um pedaço de papel verde com a figura do homem branco que já morreu, elas o veem como algo valioso em si mesmo e por isso mesmo dificilmente pensam. Na verdade, está um pedaço de papel sem valor, mas com outras pessoas o consideram valioso e posso fazer uso dele. Na grande maioria dos casos, as pessoas só começam a santificar a Bíblia, os versos ou o livro dos mormons, mas quase uma longa e repetida exposição a outras pessoas que o consideram sagrados. Aprendemos a respeitar livros sagrados da mesmíssima maneira que aprendemos a respeitar as notas de dinheiro. Embaçar a linha entre ficção e realidade pode servir a muitos propósitos. Começando com divertimentos e até sobrevivência. Você não pode jogar jogos ou ler romance a menos que suspenda suas descrenças, ao menos por um momento. Para realmente curtir o futebol, você tem de aceitar as regras do jogo e esquecer ao menos durante 90 minutos que elas são apenas invenções humanas. se não fizer isso, vai achar ridículo que 22 pessoas fiquem correndo atrás de uma bola. O futebol pode começar como diversão, mas depois de se tornar uma coisa muito mais séria como qualquer... Vamos fazer isso aí, o Boca Júnior e o River Preto. Esse nacionalista argentino atestará isso. O futebol pode ajudar a formar identidades pessoais, pode cimentar comunidades em grande escala e pode até mesmo sejar motivos para a violência. Nações e religiões são time de futebol hipertrofiados. Humanos têm a notável capacidade de saber e não saber ao mesmo tempo. Ou, mais corretamente, eles são capazes de saber alguma coisa quando de fato pensam sobre ela, mas na maior parte do tempo não pensam sobre ela, por isso não sabem. Se realmente se concentrar, você se dará conta de que dinheiro é ficção, mas normalmente você não se concentra. Se lhe pergunto sobre futebol, você sabe que é uma invenção humana, mas no calor de um jogo ninguém lhe perguntará sobre isso. Se dedicar tempo e energia, você poderá descobrir que nações são elaboradas inversioníssima. Inversioníssima. Mas em meio a uma guerra, você não tem tempo nem energia. Se você exige a verdade suprema, constatará que a história de Adão e El é um mito. Mas, quão frequentemente você exige verdade suprema? Finalmente, o último ponto, escapando da máquina de lavagem cerebral. Tudo isso não significa que as fake news não sejam um problema sério, ou que os políticos sacerdotes tenham liberdade total para mentir descaradamente. Também seria errado concluir que tudo são apenas fake news, que toda tentativa de descobrir a verdade está destinada ao fracasso, que não existe diferença entre jornalismo sério e propaganda, subjacente a todas as fake news e estipatos reais e sofrimentos reais. Na Ucrânia, por exemplo, soldados russos estão realmente combatendo. Milhares já morreram de verdade, centenas de milhares perderam seus lares. O sofrimento humano pode ser causado por crença na ficção, mas o sofrimento em si ainda é real. Portanto, em vez de aceitar fake news como a norma, deveríamos reconhecer que é um problema muito mais difícil do que supondo e que deveríamos nos forçar ainda mais para distinguir a realidade da ficção, que não se espere perfeição. Uma das maiores ficções de todas é negar a complexidade do mundo e pensar em termos absolutos numa pureza imaculada contra o mal satânico. Nenhum político diz toda a verdade e nada além da verdade, mas alguns políticos são bem melhores que outros. Se eu pudesse escolher, eu confiaria muito mais em Churchill do que em Stalin, embora o primeiro ministro britânico não deixasse de dourar a pílula quando isso lhe era conveniente. Da mesma forma, nenhum jornal está livre de viés e erros, mas alguns fazem um esforço honesto de descobrir a verdade, enquanto outros são uma máquina de lavagem cerebral. É responsabilidade de todos nós investir tempo e esforço para expor nossos viés e preconceitos e para verificar nossas fontes de informação. Somos capazes de investigar tudo sozinho? Não. Mas exatamente por causa disso precisamos ao menos investigar com cuidado nossas fontes de informações preferidas. Seja um jornal, um site, uma rede de televisão, uma pessoa. Nada mais tarde, mais tarde nós vamos explorar com muito mais profundidade como evitar a lavagem cerebral e como distinguir primeiro a realidade da ficção. Aqui gostaria de oferecer de improviso duas regras gerais simples. Primeira, se você quer uma informação confiável, pague por ela. Se obtiver suas notícias gratuitamente, talvez o produto seja você. A segunda regra geral é que se algum assunto parece ser importante para você, faça o esforço de ler literatura científica relevante sobre ele. E o que eu entendo por literatura científica são artigos avaliados por vários livros publicados por editoras acadêmicas bem conhecidas e textos de professores de instituições respeitáveis. Obviamente, a ciência tem suas limitações, e se envolveu com muita coisa errada do passado. O cientista, por sua vez, precisa estar muito mais envolvido nos debates públicos atuais. Não deveria ter medo de fazer e se fazer ouvir quando o debate se estender a seu campo de especialidade, seja a medicina, a história, outra coisa qualquer. Silêncio não é neutralidade, é apoio ao status quo. Importante, é importante comunicar as últimas teorias científicas ao público em geral por meio de livros de divulgação científica, e até mesmo mediante o uso inteligente da arte e da ficção. Isso significa que cientistas deveriam começar a escrever livros de ficção científica. Não seria a má ideia. A arte desempenha um papel fundamental na maneira pela qual as pessoas concebem o mundo. E no século XXI, a ficção científica é sem dúvida o gênero mais importante de todos, pois ela expressa como a maioria das pessoas compreende como as coisas, como a inteligência artificial, a bioengenharia e a mudança climática. De fato, precisamos de boa ciência, mas de uma perspectiva política ou um bom filme de ficção científica vale muito mais do que um artigo na ciência ou na natureza. E é sobre isso que iremos abordar na quinta-feira, ou seja, quinta-feira. Eu falei até para vocês verem uns filmes aí, entre eles, a Matrix, e dois aí que vocês, às vezes, não conhecem muito. Um é muito antigo, admirar o mundo novo e o outro é o Divertidamente. Eu já indiquei as coisas, está na postagem do Facebook, que é o título esse. O futuro não é o que você vê nos filmes. Então, amanhã, não se esqueça que nós vamos começar a abordar a educação e depois o sentido da vida e depois esse filme. Bom, como sempre, a gente deixa aberto se alguém tiver alguma pergunta para serem feitas. Se não tem, a gente encerra aqui. Deixa eu... Não entrou... Por enquanto, não entrou a pergunta. Entrou gente? Assim, que deram boa noite quatro pessoas, mas tem gente que entra e não posta boa noite. É porque você ficou aqui no computador fixo, sem a ideia de quantas pessoas entraram. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Uma vez aconteceu isso, mas quando eu não dou... Tudo bem. Bom, não sei se tem pergunta. Tá bom. Isso aí, como sempre, às vezes, as pessoas usam depois. Quando chegam no trabalho, sei lá, em outro momento. É, perguntam depois. Você tem alguma? Não. Não? Então, cerramos aqui. Amanhã eu vejo qual é o melhor horário. Hoje eu adiantei, deve ter sido talvez até isso, porque talvez o pessoal pense que entra a ser sete horas. Eu adiantei, adiantei. É, o Pedro Carlos, que tem acompanhado a gente, está entrando agora. É. Não sei se foi ele um deles, um desses que viu que era sete horas e... Não sei. É uma pena, pessoal, mas é que hoje eu tinha que receber o mais. Os móveis. Os móveis. Aí eu não tive que adiantar. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E quem se atrasou pode vir à vontade. Obrigado.